Música Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour com os amiguinhos Com os amiguinhos e bom galera, estamos aqui com a cu Cu, cu, cu ela Entendeu? Papai Noel, Papai Noel, cu ela Com o, é, Prozel Ah não, 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 parou, 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 tá ficando feio, tá ficando feio E com o Totem Ah não, Bibi, não, foi embora Totem Totem, não, pera, pera, foi embora Ai meu Deus, sou muito piadista galeres Boa Galera, essa série aqui é um mapa de parkour muito bonito, muito maravilhoso Que foi feito para a gente jogar, nós quatro jogar assim Então tem coisas muito legais, coisas muito bacanas, coisas muito maravilhosas E coisas legais que são relacionadas ao meu canal e ao canal deles, olha que legal, sim Então vamos lá Galeres Oi Vocês estão felizes? Senhora Oi Vocês estão felizes? Eu tô feliz hein galera, eu tô feliz, tô feliz Totó tá feliz, me quisão novo Olha aqui, olha aqui ó Olha eu aqui ó Meu Deus, olha esse total mano Galera, deixa eu avisar uma coisa pra vocês Droga A gente, tipo assim A galera que grava junto, a gente sempre tipo se ajuda em questão de qualidade de vídeo e tudo mais E aí tipo, o que aconteceu? Nós todos estamos felizes por quê? Porque o Total comprou o Mickey novo dele, tá com o Mickey novo né A Coelha também comprou o Mickey novo E o Brozinho tá indo atrás do PC dele novo Então mano, sempre, nunca deixe de acompanhar todo mundo, a galera que grava junto Porque a gente sempre tá tentando melhorar, fazer o melhor pra vocês Tá melhorando, mano, tá ficando fera velho, fala o mesmo hein galera Sim Ah, meu Deus mano, não consigo passar porcaria de um bloco velho Chegando, chegou umas gente nova também, o Gag vai começar a gravar né não? Sim galera, o Gag vai voltar com o canal dele cara, vai voltar com o canal dele Mas eu vou fazer um vídeo específico pra falar do canal do Gag Vocês não tem que se inscrever lá cara Esse vidro aqui é inútil, na moral Total, sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? O criador do mapa veio me falar que no primeiro episódio daquela fase lá do balão O seu parkour era idêntico ao meu Nossa Isso mostra que o choro é livre para todos os públicos Nossa É total, agora você não pode Pera aí, o meu não tinha mais, o meu não era tudo reto não, não vem não Ah, chora total Não, tinha alguma coisa errada aí Tá errado aí, o meu tinha algumas coisas, uns parcozinhos ali pra fazer Ai meu Deus do céu Calma Calma, olha só hein, olha só hein galera Vomitar Ah, tem que ir por cima da... Não é daí não Bibi, você tem que pegar na cerca É verdade, tem que ir na cerca Agora que vai ter Bibi Meu, eu acho que tá um pouquinho... Sei lá, não sei o que tá acontecendo Mas ok, vamos lá Em cima da cerca Em cima da cerca Em cima da cerca Ah meu Deus, pelo meu Deus, eu errei de novo, véi Culpa da Bibi, hein Culpa da Bibi, fala bem Culpa do Bross, mano Culpa do Bross, que o Bross é um cara muito enrolado O quê? E não tô conseguindo Nossa, Bibi Enrola Ah, não, não, não Posso botar água aqui em vez do Spaltoon? Não, porque você é uma boroca Não, ali não é Spalm Point Porque eu tô jogada depois que eu morro Estava quase Ah, beleza, pode Quase Eu tô... Merda Ah, mano, cai de novo, mano Ah, não É só colocar aqui, ó Galera, se eu não passar esse parkour Eu não vou entregar presente pra vocês Fala mesmo Meu Deus, olha esse total Acho que é Papai Noel mesmo Papai Noel, fi Ah, que droga Ah, mano, total Você é muito ruim, mano Não, mas eu tô caindo ali na... Nossa, velho Nem dá Pô, eu passei aqueles dois ali, velho Na moral, olha, fala de mim, tá vendo? Tá vendo? Fala de mim Na onda dos amigos Nossa Podem ver Vivi perdeu toda a moral já Não, minha dignidade agora foi embora É, não Ok Oh, oh Ah, não Onde eu morri, Tuto Eu morri ali também, Tumi Ah, não Eu caí... Ah, não, não Eu caí sozinha, mano Que raiva Você tá... Ah, não, Coelha Desculpa Mano, galera Sabe o que eu tenho a dizer? Eu tenho que dizer uma coisa muito importante pra vocês Ah, não, Tuto Nossa, você é muito fi da mãe Ô, fi da mãe Ai, trouxa É boroca Trouxa é feio Eu tenho que falar boroca Ah, não, mano É... Ah, não Ah, esse bros, mano Vai esse bros, mano Na moral Você sabe que não tá dando certo, não, velho Vai esse bros, mano Só por isso Chora, chora, bros Ah, não Nossa, é muito difícil o parkour, cara Ah, não É difícil ali na frente, velho Sim, olha isso, mano O parkour mais difícil do mundo, mano O mapa de parkour mais difícil do mundo Obrigado Esse cara... Ô, Bibi, não precisava você ter se jogado Era só você voltar Ah, nem Ah, nem Ah, não Eu tô ficando com o rei Eu tô... Não Não, hoje eu tô alegre Gente, vamos fazer... Vamos fazer um negócio Nada de negócio Ah, não É tipo assim Quando chega ali, dá TP Quando morre Até quando conseguir Calma Ah, não Mas esse aqui primeiro é fácil Esse é muito fácil Pula, não Pula Não Calma, total, fica aí Fica aí Total Craft Total Craft Fica aí, vai, vai Total Craft Vai, vai Vou tentar, vou tentar Fica aí Dá TP aqui, Total Craft Vai, vai você Vai, total Craft Consegui Ó, coelho entrando a brincadeira Aqui, ela acha que é quem, mano Não, vai, bro Calma aí, peraí Ah, não Cai tudo Ai, caramba Ah, não Pera, deixa eu ir, deixa eu ir agora Meu Deus Consegui, consegui, consegui Ah, moleque Total Craft Boa Caraca Nossa, gente, a gente é muito bom, mano Só assim mesmo Meu Deus A gente é muito bom, galera E agora? Agora é Agora eu preciso dar o meu spawn Pão Pão Isso, isso aqui é hard Meu spawn Pelo amor de Deus, mano Ae, consegui, galera Eu fui de cara no chão, de primeira Eita nós, é pra ir aonde? Ali, peraí, peraí Vai ser primeiro Vai ser primeiro Não, não Então deixa eu ir primeiro Vai lá Vai lá Ah, meu Deus Pelo amor de Deus, mano É muito difícil É muito difícil pra curar, cara Nossa Não Não dá Não dá Caiu todo mundo Peraí Mano, pera Ô, Bibi, fica aí Bibi, Bibi Não, não Não, Bibi Calma, galera Não vamos abusar do nosso TP É verdade É verdade É verdade Mas pode dar barra aqui Morri 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 de novo É muito difícil, véi É muito difícil, galera Ah, meu Deus Fui de cara na parede aqui Ah, não Ah, não Gente Eu só Gente, essa frase É uma frase aqui Que é muito importante Sério Eu acho que todos deveriam usar pra vida Que O choro É livre Pra todos os públicos É livre É bem livre, cara Meu Deus Os caras choram mesmo A Bibi passou Óbvio, né, velho Consegui Não Bebi a última, véi Bebi a última Peraí Não, não, não Posso falar uma coisa? Tem alguma coisa errada aí Nesse parkour Eu também tô achando Tem alguma coisa errada aqui, véi Tem alguma coisa errada aí Não tem como Brasileiro, fica aí Vou tentar de novo Peraí 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 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não dá Não dá Peraí Peraí Faz o seguinte Total Vem pra cá Que eu vou te dar um hit Vamos ver se você vai Mano Vamos falar já Um, dois, três e vai Ah não, bro Coelho, essa aí é brincadeira, hein Coelho é só na frente Vai, vai, vai Um, dois, três e vai Ai, consegui Nossa, nós somos um mito, véi Somos um mito Vai, bro Obrigado Desculpa Vem, Bibi Não tem como passar mesmo Não tem como passar É difícil demais É muito difícil Não tem como passar esse pulo Verdade O que você pegou? Caraca, galera Calma, deixa eu saber Onde vocês vieram Tobias Gladiador Vocês vieram por aqui, né É o Tobias Gladiator Calma, calma Não fala Que eu quero ver Tá bom Vai Pode ir Deixa eu ver Que é o Tobias Gladiador Que é a amizade Cai aqui, ó Falou, galera Ai Cai Eu não teleportei Eu não teleportei Deu Teleportei Queimar o Tobias Fica pulando aí Siga o rastre, mas tome muito cuidado Para não queimar o Tobias Cara, galera Cuidado para não queimar o Tobias Cuidado para não queimar o Tobias Se eu queimar o Tobias Pode não Pode queimar não Galera, para quem não sabe O Tobias É o Tobias É o Tobias Tobias Eu quero o meu Caraca, galera Olha isso daqui Meu Deus Nossa, velho Esse cara é um mito, velho Para criar um mapa Olha esse Mano Você é engraçado, hein, velho O que é isso aqui, galera? Ah, dá um spawn point aqui Dá um spawn point aqui Não, onde? Onde? Onde, Bibi? Aqui, galera Aqui, aqui, aqui Aqui é verdade Deixa eu dar Vamos dar uma olhadinha para o mapa Caraca, mano Ficou bonito esse vulcão aqui, hein? Boa Ficou bonito Galera Então Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Se inscreva no canal de todo mundo Que vai estar na descrição Por favor Se inscreve lá E assiste os vídeos, tranquilo? É isso aí Um beijão para vocês E Falou